O resultado da segunda chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos do Governo Federal, vai ser divulgado nesta quinta-feira. O ProUni, coordenado pelo Ministério da Educação, concede bolsas de estudos integrais e parciais em instituições privadas de educação superior para cursos de graduação e de formação a alunos brasileiros que ainda não têm o diploma de educação superior. Os candidatos convocados na segunda chamada têm até o dia 24 deste mês para comparecer à instituição de ensino e comprovar as informações prestadas no ato de inscrição. Quem não for convocado na segunda chamada e também não apareceu na lista da primeira chamada, pode se inscrever na lista de espera nos dias 2 e 3 de março por meio do site do ProUni. De Brasília, Daniela Almeida.